E o E-Social vai ser reformulado até o início do ano que vem. Em janeiro de 2020 serão implementados dois novos sistemas. Um para grandes e médias empresas já simplificado e desburocratizado. E o outro para pequenas e microempresas ainda mais simples. Para nós é um marco, porque significa justamente, eu acredito, a espinha dorsal do pensamento do governo. Ou seja, você permitir que haja o empreendedorismo sem o entrave, sem a tutela, sem a burocracia, mas ao mesmo tempo é preservando o papel do Estado como indutor e fomentador da economia.